A palavra pela liderança do meu partido, o Partido Progressista, ao nobre deputado Jair Bolsonaro do PP do Rio de Janeiro. Bem, eu estava me preparando porque eu estava numa negociação para poder fazer uso da palavra. Como quem escreveu na minha frente não compareceu, eu vou tentar dar o meu recado aqui. Primeiramente, elogiando o autor do requerimento dessa sessão, o novo deputado Hugo Leal do meu estado. Cumprimentar o comandante Saito, comandante da Força, não estou seguindo o protocolo, mas depois cumprimentar o meu tenente da academia, o generalito, fui cadete dele na mão, parabéns pela função, meu colega Silvio Nogueira, meu colega de câmeras deputadas. Todo e qualquer discurso que for feito aqui, eu gostaria que fosse apensado no que eu vou falar aqui. Espero que concordem. Eu queria ir num caminho um pouco diferente para elogiar as Forças Armadas, em especial aí, cumprimentar os senhores e as senhoras pelo aniversário da criação do então Ministério da Aeronáutica. Eu fico preocupado porque na última sessão solene, deputado Hugo Leal, que teve aquilo, no dia seguinte aprovaram a Comissão da Verdade. Só tem uma coisa errada na comissão, né? Comissão da Verdade Absoluta. Deve ser assim. Afinal de contas, a presidente está indicando seus sete integrantes. E sobre a Comissão da Verdade, eu queria apenas, em 30 segundos, falar, deputado Ciro, tudo o que foi o período militar aqui. Tudo, em 30 segundos. Porque o objetivo final da comissão é escrever um relatório. Com toda a trunculência que está prevista na lei agora, mais fazer um relatório. O relatório será completamente desfavorável a nós e constará dos currículos escolares. Não basta, hoje em dia, nós já temos aqui a questão da homoafetividade no currículo escolar para o primeiro grau. Mas a grande verdade, né? Com toda a certeza, terá um capítulo para o grande herói Carlos Lamarca, um desertor do Exército Brasileiro, que, antes de desertar, despachou a esposa e dois filhos pequenos, ainda de colo, para Cuba. E, com o dinheiro de Fidel Castro, se integrou aqui a VPR de Dilma Rousseff e começou, então, a combater o que ele chamava de ditadura. Então, acreditar que pessoas que deixou, esqueça até a esposa, que alguns até não gostam muito, né? Mas despachou dois filhos recém-nascidos nas mãos de Fidel Castro, pegou em armas e, em dia de Fidel Castro, veio para cá para lutar por democracia, acusando-se de regime de ditadura, eu acho que precisávamos falar mais nada sobre o período de 64 ao 86. O reconhecimento sobre o assunto de hoje é muito importante, ou melhor, o reconhecimento é muito importante, mas nós não temos. As sessões solenes são bem-vindas, mas, lamentavelmente, quando a tropa vira as costas e sai daqui, aqui é outro palco, muda completamente, multiplica-se por menos um ou um sobre x. Assim sendo, deputado Ciro Nogueira, a vossa excelência hoje está no Senado. Não existe reconhecimento para as Forças Armadas. Temos uma medida provisória que está 11 anos sem ser votada. 11 anos. E, comandante Saito, me desculpa, qual o momento para a gente falar isso, comandante Saito? Porque eu falo constantemente aqui, falo para deputados, mas falo para as moscas. Não tem eco. O Legislativo nos ignora. O Executivo, covardemente, nos persegue. Se fosse possível extinguir as Forças Armadas e botar o MST como as Forças Armadas do Brasil, seria feito isso. Não há critério para se escolher ministro de defesa. Vou, daqui a pouco, que está aí correndo aqui, vou para a Credem. Está lá o ministro Celso Amorim. Então, eu quero questionar da parte que compete, que eu ajudei na convocação, a questão das evasões das Forças Armadas. Se tem alguma proposta sobre reajuste, deputado Ciro, se vossa excelência fala uma coisa, eu sei que vossa excelência cumpre. Agora, se vossa excelência assina, é muito mais grave ainda. A presidente Dilma, por ocasião das eleições, mandou uma carta aos comandantes militares, pelo menos isso eu ouvi na imprensa, dizendo que ia manter a política de recomposição salarial anual. Ignora, gente. Ignora. É essa, desculpa aqui o português, né, chefa suprema das Forças Armadas. É isso que o Brasil merece? Em qualquer país sério do mundo, as Forças Armadas são as coisas sagradas. Os Estados Unidos, guerra do Iraque, etc., lá o presidente, quando, naqueles momentos críticos, dava uma satisfação à sociedade, né, no seu pronunciamento, atrás dele estava lá o Colin Power. Se eu falar negão aqui, vamos falar que eu sou racista, mas está lá o negão atrás dele, pô. Dizendo o seguinte, ó, se não entenderam meus argumentos, o papo é com ele aqui atrás. E nós, que nós representamos para o Brasil, para esse governo, nada, a não ser num momento de crise. É uma catástrofe, é enchente, é seca, é vacinação, eleições, morro do alemão, nossos pobres coitados de Mons Verde e Oliva estão lá, sujeito a qualquer momento, secundário de 12 a 30 anos de cadeia, que é uma bala perdida, ninguém vai ter pena de vocês. Temos o caso do Morro da Providência, está lá um tenente agora que me encontra, está como desertor, ele não matou ninguém, ele estava numa EGLO. E o que o Executivo faz? Abandona, prende esse cara aí, dá-lhe 30 anos de cadeia e resolveu o problema. Nessas operações, o praça não tem poste de arma, ou melhor, na operação tem, mas quando sai de lá não tem mais. Nós, oficiais, também não temos mais. Temos que suplicar um poste de arma. Se submeter a um psicólogo, que manda escrever lá, desenhar um cachorro, e você tem que dizer embaixo se o cachorro está sorrindo ou não está, para dizer se o capitão de artilharia aqui, ou o general de infrutaria, pode ou não usar uma desgraça de um 38 na cintura. Aqui é o local onde todos adjetivam do que há de pior, mas aqui é que decide a vida de vocês, ou de vossas excelências. Nós não podemos abdicar da polícia, não é votar em mim, eu estou me lixando para o meu comandato, se você é eleito ou não. Não estaria aqui se vocês não tivessem problema. Agora, as forças amadas não podem entregar integralmente a política para políticos, que dá isso que está acontecendo no Brasil. Comissão da Verdade para vocês. Por que não a Comissão da Verdade? No Ministério do Transporte, no Ministério do Esporte, nessa roupalheira toda que está sendo patrocinada por esse governo. Por que não a Comissão da Verdade para apurar o sequestro e a execução do prefeito, sequestro, tortura e execução do prefeito Celso Daniel? Me desculpem se exaltei, eu vou encerrando por aqui. Mas é o recado no coração que eu dou aos senhores, às senhoras, às vossas excelências, aos meus colegas de turma, que agora muitos são generais de divisão também, eu posso errar na carga que vou usar no meu bucho de artilharia. Mas eu atiro da direção certa. E abram a mente. Não critiquem apenas. Procurem. Eu não vejo ninguém aqui falar com o parlamentar. Acabou na sessão, converse. Exponha seus problemas. Tem deputado que não sabe ainda, que tem um MP, que tem 11 anos que não é votado aqui, que é um MP muito boa. Por que é muito boa? Porque fere as Forças Armadas, desmotiva o militar, dificulta o general a comandar, porque é uma insatisfação dentro do militar. Ele se frustra, porque ele tem uma família, ele tem um lar, ele tem responsabilidade, e nada pode fazer. E o grande mal nosso também. Eu passei por lá, continuo como capitão da reserva do Exército, fiquei 17 anos no Exército. Cada um de nós é responsável por alguma coisa. Com respeito, com consideração, com carinho que nós temos com nossos superiores, com subordinados, nós podemos mostrar para esse Congresso que nós não somos. O bando que o Lula falou que nós somos um tempo atrás, numa reunião, num almoço com oficiais generais. Nós somos gente, nós somos responsáveis. O país não pode ter futuro sem Forças Armadas. Se não fossem as Forças Armadas, a Dilma não estaria ali. Eu recado que eu dou a vocês. Por favor, quem não me entendeu, eu peço desculpas. Mas meus agradecimentos, e dizer mais ainda para os prazos da Aeronáutica, né? Eu quase fui colega de vocês, porque eu apenas fui reprovado no concurso da especialista em 1972, depois passei na Escola Paratória de Cadeia do Exército. Então, Aeronáutica está no meu coração. Muito obrigado, um abraço, e Deus abençoe e proteja todos vocês. Obrigado.